Operação Big Hero é a primeira adaptação direta de um desenho da Disney feita baseada em uma história em quadrinhos da Marvel. Essa animação é uma adaptação da revista Big Hero 6, que é uma versão japonesa da tropa alfa, que é uma versão canadense dos X-Men. Seguindo essa linha de raciocínio, Big Hero 6 é um filhote direto dos X-Men, devidamente adaptado, é claro, porque a Fox é a dona de todos os direitos dos mutantes da Marvel no cinema. Aliás, não deve ter sido tão difícil fazer a adaptação, porque o grupo é japonês, aí você coloca um kaiju ali, um mecha aqui, coloca uma dose de samurais e um tiquinho de ninja e tá pronto. Pra deixar claro, eles eliminaram completamente quaisquer resquícios do Samurai de Prata e dos Solares, dois mutantes que faziam parte do grupo. Obviamente por conta dos problemas com direitos autorais. Até porque o Samurai de Prata acabou virando vilão no último filme do Wolverine. Aí a Disney deu um reboot básico nos personagens e deixou todos eles fofinhos e mais novinhos, pra atingir um público mais infantil. É a Disney finalmente sendo Disney. O que a gente tinha medo que ela ia fazer depois que ela comprou a Marvel, ela tá finalmente fazendo. Que é transformar os personagens da Marvel em versões infantis. Mas que inferência faz? Se pensarmos bem, é uma daquelas adaptações que a Disney está mais do que acostumada a fazer. Ela pega um conto de fadas e adapta pro seu público principal. E o que são hoje em dia os super heróis se não contos de fadas modernos? O truque da Disney é pegar um personagem e deixar ele mais aceitável pra família, pras crianças. Aceitável como? Digamos que na história original do Pinóquio ele mata o grilo falante. Pois é, e os sete anões eram na verdade ladrões. E você jura que não sabia que Alice no País das Maravilhas não era exatamente um livro pra crianças, né? Independente disso tudo, eu quero muito assistir a Operação Big Hero. Eu achei a ideia foda, a animação aparentemente é muito legal. Mas... Parece que a Disney não quer que eu veja esse filme, primeiro eles decidem empurrar o filme pro Natal. Pô, estreou nos Estados Unidos faz duas semanas. E esperar quase dois meses nesse mundo moderno e tecnológico que vivemos é praticamente dar um tiro no pé. Mas quando a gente acha que não pode piorar... Eles decidem colocar o apresentador Marcos Mion, os atores Robson Nune e Fiorella Matens, e pasmem a Kéfera pra dublar. E a culpa não é nem da Kéfera nem do Mion, se me chamassem pra dublar qualquer coisa eu iria, seria foda. Eu acho que eu aceitaria mais pelo ego do que por qualquer outra coisa. Pelo dinheiro também né, que não deve ser pouco. Porra Disney, já que vocês convidam qualquer um, me convida. A única certeza que eu tenho é que eu não vou ver essa animação dublada. Nunca! O que vocês acham de colocarem a Kéfera pra dublar a Operação Big Hero? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a loja de camisetas NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage no Facebook e seja um patrão do Nerd Rabugento, porque eu vou precisar da grana de vocês, porque eu duvido que a Disney vai me convidar pra qualquer ação depois desse vídeo.